É o fluxo da zona sul, sotto a bolheirada A favela inovada Pegando no cipó, pega pegando no cipó Pega, pega é de dia, é de tarde, pega sem dó Pegando no sipok Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o saque sal Passo, passo, passo o saco Passo o saque sal Faça o saco, faça o saco Faço o saco, faça o saco, faça o saco Cavalo estava peindo com o santo, só na vida você que que tu adora Os sete belus estão padando pra todas as mulheres godosas Ela rebola, rebola rebola Que joga, bom, dá um pau, se maloca Ela rebola , rebola, rebola emphasizing Ela rebola, rebola, rebola E joga a ponta, não faz maluco Tu vai se manter, nem me pira que Vem com as telas é Tu vai se manter, nem me pira que Vem com as telas é Vem com tudo, vem com força Vem com tudo, sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Vem com tudo, sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Vem com tudo, sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Oh moça santana peluca louca 17 anos de idade é só Nobody love you Vem se soltar, ao tá saindo de casa Ela quer se revelar, é de uma vinha difícil Eu pego, olha ela na favela Gostou gostar, e hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca grossa Quanto baixo bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto baixo bota nela, mas a mulher que não gosta Quanto baixo bota nela, mas a mulher que não gosta Boogie, 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 boogie